O de testemunhar isso é a importância de uma educação de qualidade, inclusiva, no ensino regular. A prioridade da minha vida é a inclusão. Eu sei e conheço de perto a importância de um ensino com qualidade, um ensino inclusivo, que permita que as nossas crianças possam se desenvolver. Meu filho tem dois anos, ele começou a estudar esse ano. E é impressionante como ele, quando ele começou a frequentar a escola, como ele se desenvolveu. Porque ele passou a observar as outras crianças. Ele passou a ver o que as outras crianças faziam, como a professora falava com todos eles. E assim, a evolução dele foi impressionante. Graças a Deus, em seis meses ele evoluiu muito. E isso demonstra, na prática, eu pude testemunhar isso, a importância de uma educação de qualidade, inclusiva, no ensino regular. Não é um ensino especial, a gente não vive em bolhas. Mas a criança com deficiência, ela tem que estar matriculada no ensino regular. Porque é bom para a criança com deficiência, ela vai evoluir. E é bom também para as crianças que não têm deficiência. Para que elas saibam o que é o mundo. O mundo é diferente. Se a gente olhar um para a cara do outro aqui, nós somos totalmente diferentes. Totalmente diferentes. É normal ser diferente. Então, o que a gente precisa é garantir que isso esteja presente nas escolas públicas municipais. E aí E aí E aí E aí Obrigado.